Agora a gente vai às análises do nosso especialista, Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Nessa semana de 4 a 8 de novembro, nós temos o quê? Bastante chuva aqui na região de São Paulo, norte e nordeste do Paraná, próximo a São Paulo, norte e leste do Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, centro-sul e oeste de Minas, oeste do Rio de Janeiro. Nessa região aqui pode chover forte, principalmente o estado de São Paulo, onde pode ter algum transtorno por excesso de chuva. Aqui no sul não chega a chover muito nessa semana, tirando aqui entre a Grande Florianópolis, litoral norte e Santa Catarina, inclusive já choveu bem nas últimas 12 horas, ali na Grande Florianópolis deu 90 milímetros de chuva. Mas daqui para cima começa a aparecer chuva aqui no oeste da Bahia, centro-sul da Bahia, pouquinha coisa no centro-sul e oeste do Piauí, sul do Maranhão também, mas começa a aparecer e melhora a chuva também aqui no Amazonas, Pará e Rondônia. Quando chega nos 15 dias, até o dia 18, nós temos muita chuva aqui. A chuva amplia aqui na região do centro-sul do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, toda essa região aqui que está em marrom, aqui vai de mais ou menos 110, 120, até quase 250 milímetros de chuva. Então chove bastante, principalmente em São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso. Também na Serra do Rio, no Espírito Santo e sul do Pará e praticamente só. Então essa região aqui tem que ficar bem atenta, especialmente no sudeste, onde tem uma população mais densa, mais populosa, pode ter transtornos em várias cidades. Melhorou no Amazonas, melhorou em Roraima, melhor aqui no centro-sul do Maranhão, oeste e sul do Piauí, grande parte da Bahia também melhora a chuva. Alguma coisa aqui de sol, nuvens de chuva entre Natal até Salvador. E aqui é pouquinha chuva, mas sempre que vem é bom. No sul tem uma boa chuva também, mas nada demais. Na anomalia está aqui, até o dia 13, fica bem acima do normal nessa faixa aqui. Olha como melhorou aqui a Bahia, o Piauí, o sul do Maranhão, Tocantins e muita chuva nessa região. E aqui ficou mais seco, por quê? Porque vai entrar um ar mais frio e seco no final dessa semana. E semana que vem, onde nós teremos madrugadas bem frias, talvez congeada aqui no topo da serra em Santa Catarina, Palmas no Paraná e topo do Rio Grande do Sul no sábado e domingo. E na terça e quarta da semana que vem. Então vai ser uma semana mais fria e seca que vai entrar. Tanto que está aqui, de 9 a 18, melhor aqui na Amazônia, com chuva acima da média, centro-oeste e sudeste. Tirando aqui, metade sul do Mato Grosso do Sul. São Paulo, depois de ficar um período com chuva excessiva, diminui. E no sul também. Não é uma redução grande e até bem-vinda, mas vai reduzir. Meio continua bom aqui na Bahia, Piauí, Tocantins e muita chuva. Em Minas, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso. Então vai ser uma semana, uns 15 dias aí, bem dinâmico. No sul vamos ter uma redução de chuva e uma queda mais brusca da temperatura. No centro-oeste e sudeste, predomina a chuva. As temperaturas, em grande parte do país, ficam abaixo do normal, ali do dia 5, 6, 7 para frente. Nada, nada de calorão que nem nós tivemos o ano passado. Então vamos ter aí um período bem mais tranquilo nesse sentido. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. O que é 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 o que Obrigado.